Aê, manda flor do campo ao vivo da cidade de Arcoveiro Pra todos vocês, com muito prazer Uma música da letra, da lei Aê, boa noite, Arcoveiro Banda flor do campo pra todos vocês Com muito prazer, José Carlos Maguilar Deixe esta porta Com você não vou ficar Você me mandou embora Aqui eu não vou voltar Eu te dei o meu carinho E você não quis me amar Feche esta porta, meu amor Que eu não vou poder voltar Feche esta porta Com você não vou ficar Você me mandou embora A que eu não vou ficar Eu te dei o meu carinho Você me mandou embora Você me mandou embora Você me mandou embora A que eu não vou ficar Feche esta porta Eu te dei o meu carinho Você me mandou embora Com você não vou ficar Eu te dei o meu carinho Eu te dei o meu carinho E você me mandou embora Eu te dei o meu carinho 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 Por você fiz o que pude Você não soube me amar Eu te dei o meu carinho Aqui eu não vou ficar Eu te dei o meu carinho Que eu entume no seu rio E você não quis me amar Feche essa porta, meu amor E eu não vou Poder voltar E eu não vou Poder voltar E eu queria que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados de Deus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz mentir meu amor e feliz Esta noite Esta noite eu queria morrer Perdão É a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso Confesso que foi surpresa Só pra mim Eu andava pelas noites 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 Tchau.